Jó 28 Existem minas de prata e locais onde se refina ouro. O ferro é extraído da terra e do minério se funde o cobre. O homem dá fim à escuridão e vasculha os recônditos mais remotos em busca de minério nas mais escuras trevas. Longe das moradias, ele cava um poço em local esquecido pelos pés dos homens. Longe de todos, ele se pendura e balança. A terra da qual vem o alimento é revolvida embaixo como que pelo fogo. Das suas rochas saem safiras e seu pó contém pepitas de ouro. Nenhuma ave de rapina conhece aquele caminho oculto e os olhos de nenhum falcão o viram. Os animais altivos não põem os pés nele e nenhum leão ronda por ali. As mãos dos homens atacam a dura rocha e transtornam as raízes das montanhas. Fazem túneis através da rocha e os seus olhos enxergam todos os tesouros dali. Eles vasculham as nascentes dos rios e trazem à luz coisas ocultas. Onde, porém, se poderá achar a sabedoria? Onde habita o entendimento? O homem não percebe o valor da sabedoria. Ela não se encontra na terra dos viventes. O abismo diz, em mim não está. O mar diz, não está comigo. Não pode ser comprada, mesmo com o ouro mais puro, nem se pode pesar o seu preço em prata. Não pode ser comprada nem com o ouro puro de ofir, nem com o precioso ônix, nem com safiras. O ouro e o cristal não se comparam com ela, e é impossível tê-la em troca de joias de ouro. O coral e o jaspe nem merecem menção. O preço da sabedoria ultrapassa o dos rubis. O topázio da Etiópia não se compara com ela, não se compra a sabedoria nem com ouro puro. De onde vem, então, a sabedoria? Onde habita o entendimento? Escondida está dos olhos de toda criatura viva até das aves dos céus. A destruição e a morte, dizem, aos nossos ouvidos só chegou um leve rumor dela. Deus conhece o caminho. Só Ele sabe onde ela habita, pois Ele enxerga os confins da terra e vê tudo o que há debaixo dos céus. Quando Ele determinou a força do vento e estabeleceu a medida exata para as águas, quando fez um decreto para a chuva e o caminho para a tempestade trovejante, Ele olhou para a sabedoria e a avaliou. Confirmou-a e a pôs à prova. Disse, então, ao homem, no temor do Senhor está a sabedoria e evitar o mal é ter entendimento. Legenda por Sônia Ruberti